E aí, pessoal, hoje eu vim aqui trazer um filme que eu simplesmente amei, que é o Sobrenatural, né, ou Insídios, em inglês, de 2010. Eu não sei como, até agora, olha quanto tempo se passou do lançamento, e eu ainda não tinha assistido. Mas quando eu assisti, nossa, além de ter ficado muito impressionada, porque é um filme, assim, que te choca em vários níveis, eu gostei muito, e não é por menos, né, porque o próprio diretor dele, que é o James Wan, ou Wan, não sei como é que é, ele é japonês, ele fez Invocação do Mal, que é a minha trilogia, por enquanto, vai ser uma trilogia, né, favorita, A Freira, Jogos Mortais, Gritos Mortais, ele gosta bastante de coisas mortais, mas, por incrível que pareça, ele fez o Aquaman. Sim, ele fez também filmes normais, porque ele é produtor e roteirista. Eu amo esse diretor e roteirista, enfim, eu acho que ele consegue trazer pra nós um filme, assim, muito bem dirigido, e com um roteiro muito bom, um enredo bom, assim, que não te cansa, não são filmes também muito longos, são mais, assim, né, bapit-vupit, assim, acontece tudo numa sequência boa, não é uma coisa, assim, chata de se assistir. Enfim, sobre o sobrenatural. Eu assisti de noite, de madrugada, e foi uma experiência, assim, muito louca, porque eu vou começar aqui dando só uma sinopse, né, pra quem quiser saber do filme, que a gente tem uma família que, por curiosidade, o mesmo ator da Invocação do Mal, que faz os Warren, né, ele também tá com o protagonista no sobrenatural, então isso já me chamou a atenção, né. E eles tão ali na família deles e tal, e acontece que uma série de coisas começam a acontecer, quando eles se mudam pra uma casa, mas eles vão levando numa boa, até que eles descobrem um sótão, e o filho mais, não sei se ele é mais novo, acho que é mais novo, além da nenenzinha, descobre aquele sótão e vê uma coisa lá, e desde então o menino fica adormecido, como se estivesse em coma, e é isso que os médicos dizem que ele realmente ficou ali em coma, e que não tem mais o que fazer, ele ficou com um sonda em casa, sendo cuidado, não tinha o que fazer, ele tava praticamente vegetativo ali, dormindo só. Só que a mulher começa a estranhar algumas coisas acontecendo, saindo do lugar, alguns fatos sobrenaturais, né, e como sempre, num bom filme de terror, o marido dela fica desconfiando, dizendo que não tem nada de errado, que é tudo da imaginação dela, e é aí que começam a acontecer muitas coisas, e ela traz uma médium, e essa médium é a mesma médium que cuidou do Josh, que é o pai das crianças, quando era pequeno, porque ele também teve um certo probleminha sobrenatural, e ele tinha esquecido. Então, esse é o plot do filme, contei até um pouquinho mais do que deveria, mas agora eu vou começar os spoilers, então, por favor, se tu não quer escutar, até depois. Enfim, eu achei esse filme muito horrível, assim, de ser assistido de uma maneira fria, a pessoa tem que estar 100%, tem que se doar a ele, tem que se colocar naquela situação, pra realmente sentir uma empatia pelos personagens, e sentir aquela dor do que eles estavam sentindo, de ter perdido o filho, porque quando eles descobrem que o filho ainda tá lá no além, fica uma sensação horrível, imagina saber que teu filho tá vivo, mas é só a alma dele, e tá fora do corpo, e tem um demônio horrível, bizarro, tentando se apostar dela, então, nossa, sabe, isso me deu um frio na espinha, assim, só de pensar, ai, meu Deus, imagina se isso acontecesse, aqui eu não tô falando de gente religiosa, de céticos, mas vamos se colocar nessa realidade da ficção, né, do filme, o que ele tá nos entregando, como tu se sentiria se teu filho tivesse preso no além, assim, né, só com o corpo ali espiritual, e que logo, logo, um demônio estaria poçado nele, né, então, realmente, é muito tocante isso, e as cenas que se passam lá no além, quando o Josh vai tentar recuperar o menininho, meu Deus do céu, aquela cena, um demônio afiando as unhas, eu fiquei traumatizada com aquelas cenas, assim, eles tentando fugir daquela sala vermelha, nossa, fiquei, assim, muito chocada, muito chocada, então, eu tava esperando assistir todos os filmes pra vir contar pra vocês, porque eu quero ver até um que saiu na Netflix, né, que é a Last Key, só que eu não me segurei, e eu queria trazer esse vídeo pra vocês, então, eu fiquei muito chocada com esse filme, fiquei pensando, assim, vários dias, não consegui esquecer, mas um filme de terror bom é o que nos faz esse, nos causa esse efeito, né, então, eu baixei demais, assim, ele tá bem no nível da Invocação do Mal, que eu gosto tanto.